Eu vim pra Nova Zelândia tirar a férias, né, então gostei do país e resolvi ficar, eu caí num canal de uma certa pessoa aqui, que eu nunca ia imaginar que ia estar pessoalmente conversando com ele, tendo a oportunidade de ser amigo dele, né, vamos ver assim. Fala aí, Rian, beleza? Tranquilo? Belezinha, rapaz. Então, galera, esse aqui é o nosso amigo Rian, e tá aplicando o seu visto de trabalho, é isso, né? Isso, visto sazonal. Sazonal. Explica pra galera um pouco sobre esse visto sazonal, Rian, por favor. Esse visto sazonal, você tem permissão de trabalhar na Nova Zelândia durante seis meses. Como que faz pra conseguir esse visto sazonal? Como que, como que, aplicação e tudo mais? Bom, a gente vai estar deixando aqui, debaixo do vídeo aqui, na descrição, um link que já vai direto pro site da imigração, pra resolver todos os questionamentos, né, as dúvidas, onde vai estar falando sobre o valor, qual a idade que você pode estar aplicando isso daí, o tempo, o requisito, né, a documentação em si. O preço dele, já vou adiantando, que é 700 dólares, mas não para por aí. Tem empresa que ela vai querer que você arque com o exame médico. Então, o exame médico, dependendo do lugar, é acima de 400 dólares, entendeu? Foi mais, senhor, não é? Foi 600 dólares, não foi isso, senhor? É, então, mas eu vou colocar na média, né? Porque lá em óculos parece que é 320. Geral. Geral. E aqui é um pouquinho mais caro, né? Então, vamos colocar uma média aí, 350, 400 conto, né? 400 conto, tá. E o que é pedido nesse exame médico? O que é que eles pedem no exame médico? Bom, eu fiz o exame de vista, de urina, a radiolévia do tórax. É, conversei com o médico, o médico examinou, exame de sangue. Então, o médico até no final pede pra você ficar deitado na maca, ele te examina, né? Vê se você tem cirurgia da pente, né? Então, ele dá um check-up legal mesmo, como você tá. E ele é válido por 36 meses. 36 meses da médica, é válido. 36 meses. Então, são 3 anos, né? Isso, então, se por acaso você conseguir um outro visto, dá pra você usar esse visto. E quais são agora, são os planos agora pro futuro, próximo aí, né? Bom, eu quero começar a trabalhar o quanto antes, né? Porque você tá gastando em dólar. O dólar aqui da Nova Zelândia é diferente, tá, pessoal? O dólar dos Estados Unidos. A gente fala dólar, dólar, dólar. A galera acha que é dólar americano, mas... É, assim, quem tá começando a pesquisar sobre isso aí fora do Brasil, né? Quem já tem um pouquinho de experiência, né? Sabe que o dólar é diferente. Então, a diferença é que é 3 por real, né? Então, é 3 vezes o seu gasto, né? Pra quem tá ganhando em dólar, beleza. Agora, pra quem converte por real... Que vem por real no bolso, não vem com muita grana também. Tem que saber economizar, tem que estar aqui economizando, né? Aí você pode ver que... Ah, é barato, é 10 dólares. Mas você vai converter se você não estiver trabalhando ainda, né? Tá, e outra coisa que eu tô muito curioso de saber também, como que você conseguiu essa empresa pra você trabalhar? Onde que você procurou, né? Ah, então... Aqui embaixo do vídeo, pessoal, vai estar um link que eu vou passar pro Léo, o editor vai estar colocando aqui, um link da própria imigração, tá? É o site da imigração em si. No próprio site da imigração vai estar lá uma lista das empresas que são creditadas, tá, pessoal? Não caia nessa de pedir... Você só vai gastar tempo, né? E dinheiro, né? E dinheiro pedindo pra uma empresa que não é acreditada e que a imigração não vai deixar. É. Então você tem que correr atrás da empresa correta, né? Certa. Que é acreditada, né? Então vamos lá, galera. Então você vai vir aqui, ó. Suplementar, sazonal, employer list. Isso. Aí você vem aqui, ó. Aqui estão as empresas, ó. Embaixo, né? Suplementar, sazonal, employers. Então employers são as empresas, né? São os fornecedores de trabalho, né? Sim. São os empregadores. Aí se você apertar aqui em detalhes, você vê o endereço dela. Ó, tá vendo? O endereço, pra você... Uma dica, né, pessoal? Você pega aqui o nome dela aqui, joga no Google, que vai... Aí você vai ter que confirmar se é o mesmo endereço, se é a mesma... Porque às vezes pode ter o nome similar, né? Uhum. E o Google não sabe, né? Então ele vai jogar a primeira pesquisa pra você. Então o que acontece? Você bate aqui o nome aqui no Google, aí pega o telefone ou o e-mail, né? Se você souber falar o inglês perfeitamente, você liga lá, pergunta, né? Ou você... Ou no meu caso, como eu não sei falar muito bem o inglês, eu fui no e-mail. Então, é... Mandei cerca de 250 e-mails, pessoal. 250 e-mails. 250 e-mails. Então, a lista aqui não é tudo isso de empresa, tá? A lista aqui é bem reduzida. Porém, deu uma semana no Respondeu, você... O que eu fiz? Eu coloquei lá a apresentação diferente e mandei tudo de novo. Mandei currículo. Aqui eles pedem sempre uma carta de apresentação, né? É. É uma forma mais informal, né? De você se apresentar. Então a carta de apresentação mais o currículo. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você acrescenta no e-mail. Foi o que eu fiz, entendeu? E comigo deu certo. É uma dica aí pra quem quiser seguir, né? E tem outra coisa também aqui sobre o contrato de aluguel. Quanto é importante o contrato de aluguel, Rian, pra poder aplicar pro visto? É, porque assim que a imigração, ela te libera, dá lá seu visto, você tem que correr atrás do IADI. O que é o IADI? IADI é como se fosse o CPF aqui da Nova Zelândia, né? Então você tem que tirar o IADI e a conta de banco, você receber, né, da empresa. Aí, antes disso, você tem que ter o comprograma de residência, você não consegue tirar esses dois. Entendeu? Por isso que eu tava mencionando. Aí, a gente vai deixar aqui na descrição também. Só também o link também. O link, você já vai direto pro PDF. É só você imprimir, pessoal. É, onde você... Imprime o contrato de aluguel, né? Imprime o contrato de aluguel, você coloca aqui o cara que estiver alugando o quarto pra você, ou a casa, ele vai colocar aqui em primeira mão dele. Ele é muito simples. É o nome, o telefone e o e-mail dele. Você vai colocar aqui do lado o seu nome, telefone e e-mail. Aqui é o endereço, ou você ou ele preenche. Aí, aqui embaixo, você coloca desde quando que você tá nesse... Nesse quadro. Nesse endereço, né? Nesse endereço. O caso. E é muito importante, pessoal, botar isso no papel, tá, pessoal? Pra você não cair em golpes também, que a gente escuta muito falar. E quando é boca a boca, possa ser que tenha algum transtorno, né? Então, é bom sempre... Se a pessoa não apresentar esse contrato, você mesmo pode imprimir. Imprimir. E apresentar esse contrato. Porque esse contrato, no final, é muito importante pra você que quer aplicar pra um visto aqui na Nova Zelândia pra ficar na Nova Zelândia. Sim. Então, quer dizer, se esse contrato... A imigração quer saber onde você tá. Se você tem um endereço fixo, né? E como você tá vivendo, entendeu? Então, assim, é importante pra eles também saberem as suas condições da sua vida aqui na Nova Zelândia, né? Aí, vamos voltar lá. A data que você começou, quanto que é o seu aluguel e o bonde. O que que é o bonde, Leão? O que que é o bonde? O bonde é um depósito que você faz pra criar um vínculo com o locador, né? Sim. Se acontecer qualquer coisa na casa, seria um depósito no Brasil, né? Seria um depósito, né? Se você quebrar alguma coisa, se você estragar alguma coisa, o cara tá calçado pra pelo menos começar a arrumar. E outra coisa, se você recebe, se você resolve daqui uma semana ir embora e você não avisa o seu locador, quer dizer, o cara vai ficar na mão. O cara não vai ter o tempo, abro pra poder alugar. Então, ele vai usar esse dinheiro pra poder pagar essa temporada que ele vai ficar sem ninguém no quarto porque ele tava contando contigo. Outra coisa importante, né? Qual que é a outra coisa importante? Tem que ter inglês, né, cara? Inglês. Você não tá sentindo uma... Sim, sim. Pesado não ter inglês, cara? É, pessoal, não caia nessa de que... É fácil, é só vir, é só chegar, é só vem, né? A galera que conhece aí do... Vai saber essa frase aí, só vem, pessoal, só vem. Então, não é esse só vem, né? O inglês, eu acho que hoje em dia, hoje em dia não, já faz bem, bastante tempo, mas eu acho que o inglês é mais... é mais importante que uma própria faculdade, entendeu? Você tem inglês, é mais... É mais útil, né? Mais útil, né? Muito mais útil do que ter uma faculdade, né? Sim. Especialmente se você quer morar fora do Brasil, né? Sim, sim. Se você não quer morar fora do Brasil, é. Isso, pro plano de sair fora. Fora do Brasil, então, quer dizer, você com o inglês na mão, né? Na cabeça, você consegue abrir portas. Eu também tive o problema que eu morei dois anos nos Estados Unidos, né? Aprendi o inglês americano, depois passei dois anos na Irlanda, em Dublin, que eu aprendi outro inglês e depois passei mais dois anos... Ah, eu vim pra Nova Zelândia, quer dizer, e são inglês diferentes. Você é a mesma coisa o português de Portugal, o português de Brasil e o português de Angola. São gírias diferentes, sotaques diferentes, brincadeiras diferentes. Quer dizer, não é o final do mundo, mas quando você se... O inglês não é nativo e você não é um super fluente em inglês, quando você acaba se esbarrando um pouco nessa diferença cultural de inglês de cada país, né? Claro que cheguei em outra época também, né? Que tinha muito trabalho aqui. A Nova Zelândia agora está passando por uma recessão. Essa recessão vai acabar, com certeza. Mas não está muito fácil arrumar trabalho aqui no momento, entendeu? Assim, não está difícil, mas não é aquela facilidade. Claro que na Ilha Sul está um pouco mais fácil, por causa até mesmo das vinícolas que tem lá, muita plantação de uva, maçã, laranja. E como é frio lá, muita gente não quer ficar, então acaba faltando um monte de obra, eles acabam abrindo esses vícios aí para as pessoas que queiram trabalhar na Ilha Sul, né? Então, assim, é mais fácil conseguir ir lá. Quanto tempo vai demorar para chegar a esse vício no Tomão, você acha? Bom, eu tenho dois amigos que aplicaram recentemente, né? É de sete a dez dias a resposta da imigração, ela manda um e-mail falando que, ó, chegou aqui na minha mão, agora pode ficar tranquilo. É cerca de quarenta e oito horas, que você recebe por e-mail, tá, pessoal? É tudo por e-mail aqui, não tem que ir emigração, não tem que ir em nada, você é tudo mandando por e-mail. Detalhe desse vídeo que eu estava conversando com o Léo antes, esse vídeo você tem que mandar seu passaporte, eu agora estou sem passaporte, e o meu passaporte está na imigração. Então, é por isso que eles mandam, deve ser por isso que eles mandam esse e-mail, para falar assim, ó, tá tranquilo, seu passaporte está comigo, entendeu? Aí parece que depois de uma semana, basicamente, uma semana eles devolvem seu passaporte, aí parece que é nove, é dez dias, esse processo todo, tá, pessoal? Pelo que eu estou conversando agora, se antigamente era mais rápido ou mais demorado, estou falando agora. No momento, agora está sendo mais ou menos dez dias, entendeu? Show de bola. Fala aí, galera, beleza? Então, só para concluir o final do vídeo aí, que nós demos um tempinho aí para poder aguardar o visto do Rian, que ele aplicou, né? O Seasonal Visa. O Seasonal Visa, né? Entre a conversa com a moça, durou, assim, até agora a conclusão, durou cerca de, vamos dizer, uns 35 dias. 35 dias, é. 35 dias corridos, né? Não semanais, não. Não de trabalho, né? E agora você começa a trabalhar, né? Você foi pegar, você tem que fazer o quê? Sou a IRD também, não tem isso? O que é IRD? Explica para o pessoal o que é IRD aí. Primeiro, quando você recebe o vídeo, você tem que fazer uma conta em banco, né? Porque aí lá vai estar o seu endereço. Aí, logo em seguida, você tem que fazer o seu IAD. O IAD é o imposto de renda aqui. É o leão. Você é o leão daqui, né? É o fiscal, né? Então, mas é muito simples também, não teve muita burocracia. A gente vai fazer um vídeo depois também explicando. E como que você recebeu a informação desse vídeo, Sean? Eu vim aqui para conversar com o Léo, para distrair um pouco a cabeça. Estava conversando e do nada apareceu um e-mail. Beleza. Mas eu nem imaginava que era imigração. Quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, é o visto. Aí eu abri, né? Que ele vem em PDF. Quando eu cliquei para abrir, estava lá. Aprovado. Parabéns, irmão. Muito obrigado. Mostra no telefone, mais ou menos, o visto de longe aí, porque tem os dados pessoais dele, não é uma coisa legal, né? Sim. Não sei se vai dar para ver corretamente. Quando você vê esse símbolo aqui, galera, você já começa a ficar feliz que as coisas estão encaminhando. Com certeza, irmão. Felicidades aí, sucesso. E quais são os planos agora, Ryan? Agora começar a trabalhar, fazer um pouquinho de um pé de meia aí e fazer as coisas girarem, né? Até porque a gente tem seis meses, né? Então tem que fazer as coisas girarem. Tem que girar. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que é muito importante, para quem já pegou o visto, é correr atrás da carteira de motorista. Por quê? A carteira de motorista vai se possibilitar de se arrumar um trabalho melhor para que a pessoa, de repente, o seu novo patrão ou o seu patrão que você está trabalhando, ver que você está investindo em você e te dar um visto de trabalho aí de dois anos, pelo menos, né? Para você começar a tua vida aqui, para quem quer ficar na Nova Zelândia, né? Nós temos aí também um vídeo da carteira de motorista aí. Se vocês quiserem olhar no nosso card, eu vou deixar para vocês aí o link, né? Então valeu, galera. Até mais. Não esqueça de deixar aquele like aí no vídeo, fazer um comentário e também se inscrever no canal, porque é muito importante para a gente. Valeu, galera. Até mais aí. Um beijo para vocês, felicidade e tamo junto. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.